Oportunidades, né? Ainda falando de emprego, neste pós-feriado, muitas vagas disponíveis. Mais um movimento pra lá de tranquilo, pra variar, né? Na Agência do Trabalhador em Cascavel. 965 vagas de emprego, bastante, né? Sobram oportunidades na Agência do Trabalhador de Cascavel. Porém, a procura ainda é tímida e no pós-feriado o cenário preocupa. Segundo a gerente da Agência do Trabalhador, tem sido assim nos últimos dias. Cada candidato que vem até nós, nós precisamos estar indagando ele, saber qual que é as áreas que ele já trabalhou, pra que a gente possa trazer essas empresas pra fazer as entrevistas e fazer a contratação. Muitos, eles batem na mesma tecla. Nós precisamos que esse candidato também saia da sua zona de conforto, pegue também outras vagas. E lembrando que nós estamos com o próximo a 250 vagas, sem experiências, em vários segmentos. Então, não tem aquela desculpa. Eu vou lá na agência, nunca tem a vaga pra mim. Então, a gente também oferecemos essas que não têm experiência. E nós sentimos que, muitas vezes, a recusa do candidato, ela é muito grande. Algumas empresas aqui de Cascavel fazem a seleção e também as entrevistas dos candidatos às vagas, aqui mesmo na Agência do Trabalhador. O problema é que alguns interessados chegam a marcar dia e horário, mas não comparecem por aqui. Poxão de orelha, mais uma vez. Hoje mesmo, nós temos uma empresa aqui, nessa quinta-feira, fazendo entrevista de 14 encaminhados. Pra entrevista vieram apenas dois. Então, esses candidatos acabam tirando a oportunidade de, talvez, um outro candidato que tem realmente interesse em entrar na empresa, não conseguir pegar o encaminhamento. Então, assim, pegou o encaminhamento, venha pra entrevista. Ou então, não retire esse encaminhamento pra que deixe uma oportunidade pra um próximo candidato. Agora, meio de 25, como o Rogério citou pra gente aí na reportagem, são quase mil vagas disponíveis. E claro que nós separamos algumas pra mostrar pra você aí em casa. Lembrando que também estão disponíveis lá no nosso portal tarobanews.com. Pessoal de Toledo, também acompanhando o Jornal Tarobá, boa tarde pra vocês. E trazemos as vagas disponíveis na agência do trabalhador de lá. Auxiliar de linha de produção, auxiliar de produção farmacêutica, eletricista auxiliar, marceneiro, operador de processo de produção, pedreiro, servente de pedreiro, soldador, vendedor interno e zelador.